Bom dia meus amigos, mais um sabadão aqui nessa garagem E vou mostrar um pouco desses carros aqui E falar um pouco desses que vai ser desativado, mas por enquanto ainda não Esses dois aqui já estão desativados, foi desativado esses dois aqui Mas veio de outra garagem Mas a gente está esperando chegar carros novos para desativar todos esses aqui Esses carros aqui vão ser todos desativados Só está esperando chegar mais uma frota aí que está para chegar Com certeza de carros elétricos Para substituir esses carros aqui Os Apache, tem bastante Apache aqui, está meio espalhado aqui Ali na frente tem um bocado, eu sei que ao todo são 40 carros para sair fora aí Todos 2012 Mas assim mesmo em bom estado, esse aqui foi revisado essa semana Foi vistoria Aqui tem mais aqui Esse carro aqui foi que veio da praia De outra garagem Mas em breve vai sair fora Todos esses aqui Pelo que eu estou sabendo vai chegar carros novos Para a garagem do Itaim Para a garagem do Itaim E vai vir alguns do Itaim para cá Outros carros já Já usados né Não é novo Sempre sobra para a gente né Nessa garagem aqui Pega o carro usado dos outros e o novo vai para outra garagem Porque por enquanto não vai vir elétrico para cá Tem que organizar a estrutura da garagem para receber carros elétricos Esses carros estão tudo bom Isso aqui é bancada azul Mas isso aqui ainda está na ativa, está rodando É porque hoje, sabadão, eles ficam Metidos na garagem aqui Esperando para sair na segunda-feira Que a fronta aumenta, falta carro Tem que colocar Esses carros para rodar E agora que é Aos domingos são Tarifa zero né Não sei se estão sabendo Tarifa é zero Ninguém paga passagem ao domingo Por enquanto está assim Hoje o tempo está bom Bonito para chover Está mais fresquinho para trabalhar Esse daqui está Separado para a perícia Com certeza foi algum atropelamento Alguma batida, alguma coisa Separado para a perícia Vamos lá para segunda-feira Esse é um alfa velho que é do carregar água Para os pontos final E é isso aí pessoal E é isso aí pessoal Receber vídeos novos E assiste também os Eu faço os vídeos de carro também De carro pequeno Um shortzinho Só mais para manter o canal E subscrito Eu cheguei agora Para 4 mil e 100 inscritos Graças a vocês Ok Tem um micrinho aqui Falou meus amigos Até o próximo Finalizar o vídeo aqui E vou tomar um café E vou tomar um café E vou tomar um cafézinho ali Para mexer no carro ali Hoje vou mexer naquela Splint Mexer nessa splint hoje E é só Falou meus amigos Até o próximo Se Deus quiser